e salve seus lambi tudo suave mais um vídeo para vocês rapaziada então deixa o like para fortalecer tá ligado se não for inscrito no canal se inscreva tô aqui gravando um vídeo para vocês a uma e meia da madrugada um vídeo atrás do outro e o pessoal no quarto aqui de cima tá dando um porradão porradão nessa banda não é que só ela mete dança ali em cima hein o pior que tá sem tema rapaz tu é doido mas é isso ar-condicionado do cara o barulho de ficar no calor do que ficar atrapalhando vocês com esse barulho aí né então vamos lá para as perguntas segue no instagram youngmascooficial é lá que eu peço as perguntas eu pego aqui ó tá ligado pega a fotinha de vocês lá tá um bom e a primeira pergunta é do João Miguel ponto P2 você ganha algum dinheiro com YouTube caramba mano a galera gosta de de perguntar sobre dinheiro né mano a puta que pariu mano mano óbvio que eu ganho dinheiro com YouTube isso é óbvio a um tempo atrás eu mostrei alguns meses atrás eu mostrei para vocês até quando eu ganhava e não sei se naquela época era mil dólares por mês dava três mil reais que o dólar tava três reais né hoje em dia o dólar tá cinco reais ou seja cinco e pouco né a cada mil dólares que você faz no YouTube você ganha cinco mil e quinhentos reais por aí tá ligado então sim mano eu ganho dinheiro com YouTube só que não é minha principal fonte de renda tá ligado e assim meu YouTube ele não dá tanto dinheiro porque eu falo palavrão fala as paradas tá então YouTube ele qualifica meu canal como um canal não tão bom para comercial né para a galera o AdSense mas fazer o que a vida eu sou assim o Thiago Pérez perguntou tá rico já papai uma né vocês só falam de dinheiro novamente eu repito não estou rico mas eu vou ficar em breve tá ligado estamos aí trabalhando de domingo hoje mano hoje é que dia hoje é sábado é um e meia da amanhã cara eu tô aqui ó isso aqui é trampo também depois daqui eu pego esse vídeo para vir para cá para editar para eu acho que isso que não tem edição não eu já tava editando a parte de vídeo ali e é isso aí eu tô escrevendo a série também uma série nova que a gente vai gravar esse mês esse mês esse mês vai ter gravação de série nova acompanha e os bastidores aqui no canal então para escrever na série também e ao mesmo tempo escrevendo música vendo o bagulho de álbum e várias fitas mas é isso ainda não tô rico mas ficarei com suor do trabalho eu ficarei é o aí a Alvin perguntou quantos dreads você tem mano a última vez que eu contei eu tinha 89 dreads dreads tipo assim meu cabelo é natural todo mundo sabe né mas isso já como fala que é grande beleza eu tinha 89 dreads aí eu perdi eu acho que dois ou três deve ter uns 85 tá ligado no mínimo 84 dreads e outra só tem um em cima que a lateral é raspada né então eu tenho muito cabelo mano só em cima tem 80 e pouco imagina se fosse o cabelo tudo é uma quantidade razoável de 30 dreads e Space Space Sideral perguntou tu serviu o quartel máscara não mano não serviu o quartel tipo em 2000 e 2013 ou 2015 sei lá eu queria ir para os Estados Unidos tá ligado queria ir morar lá trampar tipo ilegal mesmo ir para lá viver legal eu já fazia música aqui no Brasil já tinha canal no YouTube desde 2010 passou que não ganhava não sentado então já tava persistindo há muito tempo tá ligado falar mano vou para os Estados Unidos e lá eu gravo música gravo vídeo lá também e trabalho lá na obra ou de Lyft Uber tá ligado qualquer coisa aí eu fui tentar tirar meu visto né só que para tirar o visto para tirar o passaporte você tem que tirar a reservista só que eu nunca já tinha passado da idade de tirar reservista né aí eu peguei e fui lá num quartel lá para tirar reservista só que eu coloquei lá não servir tá ligado falei não quero servir não quero ir para guerra você é louco a gente não tem nem arma e também porque eu não queria servir o meu amigo que tinha entrado para o exército os cara é eu vou entrar para o exército vou pegar só fuzil é só bomba bazuca cara pular de avião jogando dinamite os cara é a quatro é fruta os cara entrou para o exército ficava capinando minha rua pintando rua limpando paralipípedo os cara botava a roupa do exército para ficar catando um mato na rua falei eu que não vou para o exército nunca os outros países cara tá fazendo bomba nuclear submarinos cara é quatro no Brasil os caras fica capinando eu cheguei lá no exército vai falar não quero servir não eu rezei a bandeira lá papo e metido em meu pé só que aí o cara falou se ter guerra a gente vai te chamar do mesmo jeito aí eu falei hoje pode chamar que eu botava dentro do buraco escondido eu vou para a guerra nada o Brasil nunca me deu nada eu vou lá defender aí ele falou não mas você tua mãe tem quantos filhos falei três quantos homens eu falei dois aí quem é o mais velho falei eu falei então é tu mesmo cara que vai para a guerra se de última urgência tem que chamar quem vai para a guerra é você eu falei ah tá falei não vou não porque eu tenho um filho porque se você tiver filho você não vai né só com nem tempo eu falei assim mesmo que eu tenho neguinho rj perguntou como você cuida dos seus dreads mano tipo assim como meu cabelo é natural então para mim é suave só lavo ele com shampoo e condicionador tá ligado não tem segredo só lavo seco ele naturalmente e tranquilo o meu cabelo ele deu uma estragadinha porque eu pintava direto tá ligado mano ele ficou um pouco fraco pai eu tenho até que comprar uns uns shampoos condicionador que tem uns alguém sabe aí que se alguém é mulheres né no caso souber me indicar um cabelo um cabelo um shampoo creme sei lá para fortificar meu cabelo deixar meu cabelo forte tá ligado nutrir ele porque ele tá bem fraco por causa dos da água água oxigenada já tô com sono tá até gaguejando para falar o Samuel Samuel né ele perguntou e sua treta com de Fidelis se resolver ou não se resolvi não mano não me resolvi Fidelis vai ser bem difícil gente se resolver porque assim você pode mexer com minha mulher pode mexer com minha família pode pegar meu dinheiro pode roubar meu carro pode cagar na minha cama pode fazer o que você quiser mas não coma meu churrasco não coma meu churrasco não mexer na minha cara Fidelis como meu churrasco tipo assim ele podia comer um pouco mas ele comeu tudo e não deixou para mim se quiser arrumar treta comigo mano é só comer meu churrasco todo tomar minha vitamina de abacate tá ligado aí o bagulho fica doido o Livinho 22 perguntou quanto tempo demorou para você ver que estava ficando famoso mano eu não consigo não sei ver que eu fiquei famoso quanto tempo sei lá mano tipo quando as pessoas acho que quando as pessoas começaram a tentar me cancelar né desde do começo lá aqueles grupos de rap e as mina pá tem pessoal tentando me cancelar né só que passa eu mantive minha essência eu sou assim mano eu não falo nada na maldade né eu falo os bagulho porque eu acho engraçado e pá mas eu não falo nada para prejudicar ninguém é tanto que hoje em dia eu brinco mais zoando eu mesmo tá ligado só que às vezes a gente fala um bagulho sem pensar né mas não é nem na maldade as pessoas já tiram de contexto para tentar te cancelar né tentar te atrapalhar de alguma forma só que meus fãs é foda ninguém consegue me cancelar porque meus fãs não deixam meus fãs fala foda-se o máximo que é assim desde sempre cara é porque vocês estão estão querendo estão vendo o bicho agora ele sempre foi assim e é isso então eu acho que eu vi que eu tava tentando quase ficando famoso nessa época que o pessoal tava tentando me cancelar engraçado que hoje eu tô aí bem de vida melhorando esse pessoal aí sumiram tudo isso que é foda né porque em vez de você focar no seu progresso você tá focando no progresso dos outros tentando atrapalhar os outros e aí o seu progresso fica pra trás eu não deixei me abalar segui minha caminhada foi em frente e hoje tô aí aí e quem tentou me atrasar só Deus sabe onde tá o Rafa perguntou já foi iludido já né mano todo mundo já foi iludido alguma vez na vida e aí as ilusões acabam moldando a gente deixando a gente às vezes até um pouco frio com o pé atrás mas faz parte da vida né ilusão é ilusão é um bagulho que não dá pra fugir não já fui iludido eu gostava de uma mina pá a gente não namorava mas a gente se pegava praticamente todo dia tá ligado pum pá aí do nada ela apareceu com um cara rico porra eu ganhava bem pouquinho naquela época eu gastava muito dinheiro com ela mesmo porra meu irmão podia ter comprado um tênis pra mim ter comprado umas roupas mas eu gastava dinheiro com ela indo pro cinema papo pedindo pizza de 40 contos carai do nada a mina apareceu com outro cara o cara deixou ela de carro na porta de casa pode comer aquilo ali eu fiquei porra agora eu sou o rei da putaria também pensei né mas também nunca gostei da putaria também não mas eu pensei agora vou virar o rei do puteiro mas não virei não o matheus cai que a última pergunta perguntou adão e eva tinha um bigo sei lá mano um bigo cordão umbilical acho que a ligação do do feto com a mãe né eu acho que é pelo cordão umbilical que a mãe consegue nutrir o bebê né o feto mandar nutrientes pra ele sobreviver só que como adão e eva veio do barro então acho que eles não tinha um bigo né eles não tinha uma 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 portadora deles ali então não sei tipo vem do barro na história da bíblia né eu acredito na 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 evolução mas é isso rapaziada tamo junto gostou do vídeo deixa o like se não for inscrito no canal se inscreva é nós tamo junto clica aqui ó nos vídeos aqui em cima papai ó pra assistir aí demorou e segue lá no instagram joguem masca oficial o pessoal lá de cima parou de fazer acho bom se não gerar então e aí e aí e aí